Eita, Sabadão chegou, e é pau no cu do mundo Hoje eu vou pra rotatória, que é o verdadeiro fudu E tem melhor esse beijo, chama as novinhas, com a agulha pro du Ela embina a bunda pro vest e me metralha E me metralha com sagos, faz coradinho e pula Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra cima, bunda pra baixo Sica e sica e sica e sica e sica e sica em cima do pau Tarra na charra, na charra, na charra, na charra, na charra, na chota dela Fica e sica e sica e sica e sica e sica em cima do pau Tarra na charra, na charra, na charra, na charra, na charra, na charra, na chota dela Eita, sabadão chegou e é pau no cu do mundo Hoje eu vou pra rotatória que é o verdadeiro furgão Ela empina a bunda pro pé e me metralha E me metralha com sacos todos Faz coragem e pula Faz coragem e pula Faz coragem, faz coragem, faz coragem, faz coragem e voa Bunda pra baixo, bunda pra cima Fica em cima, em cima, em cima, em cima do pau Tarra na charra, na charra, na charra, na charra, na charra, na chota dela Fica em cima, em cima, em cima, em cima do pau Tarra na charra, na charra, na charra, na charra, na charra, na chota dela Transcrição e Legendas Pedro Negri